Olá, tudo bem? Fala em nome do Mar Azul, o futebol da recuperação. Você já deve ter ouvido falar, senão vai ficar sabendo mais um pouquinho agora. E o motivo desse vídeo é que nós vamos precisar de você, é isso mesmo, de você. E você vai entender até o final do vídeo o porquê nós vamos precisar de você. Veja, precisaremos que você compartilhe, que você dê uma curtida, marque o sininho se estiver no YouTube, compartilhe se estiver no Facebook, marque um amigo, comente com um amigo. O que a gente vai precisar de todo mundo? Já temos mais de 8 mil pessoas na rede toda, mas é muito pouco, a gente precisa de 80 mil, de muita gente. E vou explicar porquê. Baixar um pouquinho só. Bem, o escopo do futebol do Mar Azul, do projeto, se resume num tripé, num triângulo, vamos dizer assim. A ponta desse triângulo, a primeira de cima, a mais importante, é a inclusão social da dependência química. A dependência química é uma doença incurável, mas ela tem tratamento. Através de profissionais especializados, um corpo de profissionais multidisciplinar, o dependente químico pode entrar em tratamento. Só por hoje, como nós da dependência química, costumamos nos referir ao doente. Eu sou prova viva dessa situação. Há seis anos, me encontro em recuperação. E o, voltando ao escopo do projeto Futebol Mar Azul, a primeira inclusão social da dependência química, que é uma barreira muito grande. A outra ponta do triângulo, do tripé, do projeto, do escopo do projeto, é a desmistificação do preconceito social. Existe, não vamos passar fã, existe o preconceito com o dependente químico. O dependente químico não é malcaratismo, não é falta de caráter usar drogas. É uma doença e tem tratamento, como eu já havia dito antes. Então, a segunda ponta é a desmistificação, a quebra de barreira do preconceito social. E a terceira ponta do tripé, já falei do primeiro, a inclusão, o preconceito. E o terceiro, o resgate da autoestima do dependente químico ao jogar futebol, ao vestir uma camisa profissional, a ter apoio, a ter apoio da sociedade. Então, a gente percebe esses elementos ocorrendo. A inclusão social é prática, é fácil e notório. Quantitativamente, a gente consegue observar os visitantes. Ontem mesmo, na rodada, um filho de um visitante foi participar do evento, foi jogar com a gente. Isso é inclusão social. E as pessoas não têm mais preconceito de estar junto ao time, nas viagens. Agora, recentemente, o Maracanã, a gente agradeceu, mandou um abraço, um forte abraço, com o Simbal, com o Milson Júnior, com o senhor Nasser, com o Bruno. Levaram um projeto para o Maracanã, para a gente poder ver uma partida internacional entre Catar e Paraguai. Então, foi bacana ver a sociedade de Macaense embarcando no mesmo ônibus do projeto. Isso não tem preço. Nós devíamos também agradecer ao debate, que fez uma matéria, que saiu ontem nas bancas, em toda a rede social. Uma matéria dizendo que o projeto social de Macaense assiste jogo no Maracanã. Um dos mais lendários estádios do planeta, o projeto estava presente. Um abraço para a embaixada do Catar, para o debate. O Google, que mandou uma carta para a gente, já dizendo que tem potencial de algoritmo. Algoritmo, devido às pesquisas, é só colocar futebol na recuperação, futebol que salva a vida, futebol mar azul. Sempre estamos em primeiro lugar nas pesquisas. Isso é muito bacana, aqui o ingresso do jogo, do domingo. Então, era mais ou menos para explicar esse contexto, porque muita gente não está entendendo o que é o futebol mar azul. Futebol mar azul é um projeto que se utiliza na prática do futebol, com equipamentos profissionais. Aí tem que mandar um abraço para a Ícone, que é fundamental, nossa fornecedora de material esportivo. E a gente treina todo sábado, com café da manhã, música ambiente. E a gente costuma dizer que a gente não joga futebol para se encontrar. A gente se encontra para jogar futebol, é diferente. Então, baseado nesse tripé, que é a inclusão, a quebra do preconceito e o resgate da autoestima, que a gente verifica os atletas chegando com orgulho de estar vestindo a camisa, com uma cabeça erguida, com um passo decidido, e que a droga vai ficando para trás. Só por hoje a gente não tem a vontade de usar. E o projeto impacta, sim, nessa situação da recaída. O projeto é importante para que o índice de recaída seja menor. E tem ocorrido. A gente faz uma qualificação, uma quantificação do projeto, diariamente anotando todos os elementos, e a gente percebe isso. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. O importante é você compartilhar, você divulgar, você ajudar. Porque assim a gente vai crescendo em termos de apoio, de respeito da mídia e divulgação do futebol Mar Azul. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. E mais tarde, daqui a pouco, outras lives para explicar outros detalhes do projeto. Como escudo, uniformes, cores. Forte abraço, vou ficando por aqui. Eu sou Paulo Alexandre, da cidade de Macaé. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.